Olha, ao vivo, ao vivo, Guarda Civil de Piracicaba, ao vivo, agora diretamente do plantão policial. Ayala, na linha, é isso? É o GC Ayala. Ayala, boa noite. Oi, Neto. Boa noite, Ayala. Tudo jóia? Tudo jóia, Neto. Boa noite pra vocês aí. Boa noite. Pra que vender a Rio. Boa noite. 19 horas e 9 minutos, estamos ao vivo com o Guarda Civil Municipal Ayala, o GC Ayala. Que está pro telefone. Ayala, como é que foi a ocorrência de hoje aí? Pois não? A gente estava em patrulhamento pela rua Caçapava, Neto, ali no Monte Líbano. Quando a gente deparou pra um indivíduo, um trajetura, empreendeu fuga e sendo abordado logo em seguida. E na abordagem, foi localizado na sua cintura um revólver calibre .32 desvalanciado, bem como um celular, 5 reais em dinheiro e também duas pedras de craque em seu bolso. Assim que ele assistiu a viatura, ele jogou ao solo um pacote que, depois da feita abordagem no adolescente, a gente voltou a pegar o que ele tinha jogado ao solo. Se tratava com um saquinho prático, com mais 35 pedras de craque. Sendo assim, né Neto, a gente deu voz de prisão mesmo e deteve o indivíduo aí até o cantão policial, onde o delegado, o doutor Pedro Guimarães Filho, tomou conhecimento dos fatos aí ocorridos e está fazendo o ato estacional, né? Barra porte de arma, de legal de porte de arma, porte de arma de fogo e bem como o tráfico de fortescentes. Olha, estamos falando ao vivo com o GC Ayala, da equipe de apoio. Pode deixar aberto, viu, Brunão? Pode deixar aberto aqui para a gente mostrar e conversar um pouquinho. Estamos falando então com a Ayala, que é guarda municipal da equipe de apoio, uma equipe especial da guarda civil. De pressa, cabe uma equipe de apoio, né? Que agora há pouco, viu? Estamos ao vivo, 1911, apreendeu essa arma aqui. É um calibre .38, confere, Ayala? É um calibre, um revólver calibre .32. A numeração está raspada, não? Não está raspada, Neto. Inclusive, ela não tem, né? Ela não tem a numeração. Então, a equipe foi conduzida aqui ao plantão, aqui para o delegado. Perfeito. Está tomando as devidas providências. Ao questionar a equipe, ao questionar aí o rapaz, o adolescente, ele falou o porquê dessa arma, onde ele conseguiu essa arma? Ayala. Ele falou assim, Neto, a gente indagou mesmo aí, o Neto informou que ele tinha achado essa arma no meio do mato e estava levando para a casa dele. É assim, né, Neto? Todas as pessoas que a gente pega alguma coisa e diz, ele fala que achou. Que achou, né? Então, foi o que ele informou para a nossa equipe de apoio. Para poder dar explicação nesse caso. E já sabe se ele tinha já passagem pela polícia? Não, não tem passagem pela polícia. Segundo ele, aí, foi contatado aqui. É a primeira passagem dele pela polícia. Correto. Está sendo apresentado no plantão policial? Está sendo apresentado aqui no primeiro DP pela... Primeiro DP. ...do Verdeiro, Neto. Perfeito. A ela, quem que participou dessa ocorrência, por gentileza? Neto, essa ocorrência foi realizada, né, a abordagem lá, juntamente com o GPM, só da moto, né, que prestou apoio para nós. Então, a viatura 08, né, a viatura de apoio, os GFs Ayala, Márcio e Garrido. Bem como os dois, os integrantes da moto do GPM, que faz parte também aí da nossa Guarda Civil de Pescava, o GFs Cavalcante e o GFs Mazo. Perfeito. Do GPM 01. Perfeito. Ayala, falando conosco, diretamente, do primeiro DP ao vivo. Ayala, muito obrigado aí pela intervenção e parabéns pela ocorrência, viu? Obrigado, Neto, pela atenção aí. Muito obrigado aí. Boa noite para você aí, para a Mônica, para toda a equipe do Oficial Cabe agora. Obrigada. Boa noite, bom trabalho. Tá aí a equipe, então, a equipe da Guarda Civil de Pescava, equipe de apoio, consegue retirar menos uma arma nas ruas, né? E drogas também. E drogas também. Parabéns à Guarda Civil de Pescava.